Tô feliz mesmo, tô louco da vida Chegou aqui Quatro novos tanques que acrescentaram a planta tecnológica britânica São quatro leves Que dá seguimento a partir do Crowell Antigamente eu tinha esse tanque, eu mantive ele Praticamente um segmento abandonado dentro da minha garagem Porque ele dava continuidade ao Comet, ao Centurion Até chegar no Centurion XUFV4202 Dois tanques que eu já tenho Normalmente eu não costumo manter um tanque no meio do caminho Na garagem pra ocupar uma vaga E também prender dinheiro prata com equipamentos Em um tanque intermediário, de nível 6 por sinal Mas esse Crowell era diferente Ele tem aí um desempenho diferenciado E o nível de diversão que ele possibilita dentro de uma partida é muito grande Então eu acabei deixando esse tanque Não esperando nada mais do que isso Tanto que eu tenho camuflagens aplicadas definitivamente nesse tanque médio Pra você entender que eu tinha mesmo a intenção de mantê-lo na garagem Mas tava lá abandonado, encostado Há um certo tempo atrás, lendo algumas notícias no site do Watch Eu notei que pro computador as coisas chegam mais com antecedência E eles já tinham já notícia E o pessoal já estava disponível pros players do PC Esse segmento aí com esses 4 novos tanques Aí depois de muito tempo eu já tinha até me esquecido Que esses tanques eventualmente um dia chegariam no Watch Console Então hoje quando eu liguei o videogame E entrei no game Tive a notícia lá nos news Que viria, já estavam disponíveis os tanques E eu fiquei muito feliz Porque o Crowell é um tanque excepcional Se esses lábios seguirem essa linha de raciocínio Então a diversão é garantida Eu tinha então o Crowell na garagem Com 43 mil pontos ali perdidos Encostados no tanque Um resíduo de algumas jogadas que eu fiz aí Ao longo Depois que já tinha até inclusive passado por ele Uma tripulação também abandonada nele E eu resolvi então dar uma ripada aí Fiz os 20 mil pontos Embora eu já tenha 343.887 de experiência ali De XP livre Pra aquisição de um tanque Prêmio nível 10 Que eu tô de olho já há um certo tempo Nessa nova mecânica E essa nova disposição Aqui é os mercenários Os prêmios Tem essa galerinha aqui Na última fileira Que me chama muito a atenção Então Eu tava juntando aí Experiência pra conseguir Adquirir uma dessas ferinhas aqui E eu poderia até dar um salto aí Como eu falei Mas eu quero guardar esse XP Pra esses carinhas aí Nível 10 premium Em geral eu ripei os 20 mil pontos E enfim Então agora Eu posso Fazer aqui a pesquisa Do Seter São 4 Linha adiante E então enfim Loucamente Conseguimos aí Um novo tanque leve Que vai dar seguimento A uma nova jornada O tal de GSR 3301 Seter Acho que é esse o nome Não tem nada desse tanque Então temos enfim Um tanque leve Da planta tecnológica Britânica Nível 7 E vamos nessa agora Uma nova jornada Um novo empenho Espero não gastar muita prata Nesse rolê Que eu vou ter que fazer Até o nível 10 E vamos testar A ferinha de metal Aí na batalha Esses tanques intermediários Eu costumo muitas vezes Nem colocar equipamento neles No mais das vezes Uma rede de camuflagem Um telescópio binocular Uma caixa de ferramenta Porque eu não vou ficar Com esses tanques Então eles são passageiros Também não coloco Camuflagem Nem serão vendidos No final do percurso Porque Os consumíveis Você vai precisar Para conseguir um bom desempenho Nas partidas Vou dar uma aumentada Aqui na munição Certo que um leve Então Um kit de reparo É necessário E vamos colocar O extintor de incêndio Nada excessivo Nem adianta colocar A kit de primeiros socorros E um leve Porque assim A sua vida Anda sempre por um fio Então assim Um membro da tripulação Sofrer ou não dano Daqui a pouco Se você vacilar Você já está na garagem Então é mais fácil Você colocar equipamentos Que te garantam Estabilidade Na movimentação Dentro do mapa E preservação E preservação Do HP Do que colocar Um kit de primeiros socorros Para a tripulação Como eu disse É muito rápido Então não dá nem tempo De você falar Pô Morreu Um tal membro Da tripulação O negócio é você ficar Correndo na tela E desviando Dos adversários Dos disparos Dos adversários Então vamos Para a primeira partida Com o Sitter Acho que é esse O nome É pronúncio Um pé Steps Como vocês estão vendo Team Destruction E o meu inglês Deu uma melhoradinha Mas ainda não estão Aquelas coisas Ainda está faltando Um bocadinho De curso Já foi pior Já foi pior E vamos para a primeira partida Então Com o levinho britânico Fazendo o nosso Primeiro teste Eis aí Ele é bem pequenininho De proporções Eu já tive a oportunidade De enfrentar esse Tanque leve Com o próprio Crawler E dá uma impressão De que ele é minúsculo Mas vamos nessa E o importante É a movimentação O primeiro pacote Como a galera gosta De dizer Está em estoque Veio de fábrica Não tem Tem que colocar Os outros pacotes Para ele ficar mais turbinado Uma coisa Que eu já notei Aqui nesse tanque Já logo de cara É que ele anda Ele anda bem Para frente Mas para os lados Parece que o bichinho É meio complicado Para trocar de direção Aqui O negócio deve ser Extremo Já senti isso Já logo no primeiro momento Eu não sei O giro da torre A rotação da torre Se é eficiente Como eu falei Pelo pouco que eu Notei Da apresentação Desses tanques No site do Watch É que Eles tinham aí Dificuldades Com a rotação Da torre Eficiência Do canhão Quando Em movimento Isso aí A gente vai descobrindo Aí ao longo Do percurso Dessa Dessa planta tecnológica Dessa linha Né Desse segmento E estou gravando Praticamente Ao mesmo tempo Que jogam Então A qualidade Da informação Às vezes Fica meio perturbada Por causa do nível De atenção Eu disparo Mais por disparar Não estou nem com Nenhuma mira Disparar Em movimento Vamos fazer aí Um avanço A ideia Aqui não é Despachar ninguém Para a garagem Fazer dano No adversário É mostrar mesmo O adversário E tentar Sobreviver Essa é a ideia Aí eu estou Target Então tem que Se mexer mesmo Para sair fora Para não levar Um disparo Já logo de cara E cair fora Da partida Perfeito Mais uma movimentação Para trocar de direção Muito difícil Muito difícil De sentir dificuldade Agora os levinhos Estão vindo me caçar Aqui Olha Chegou um aí Vamos ver Vamos escapar deles Aí Não consegui acertar Enrosquei nas pedras Aí E essas estancas São autoloader Então Já viu Vamos fugir aqui Para se manter Na partida Ok Eu preciso dos Outros pacotes Aí ao longo Da partida Para conseguir Ao longo Do percurso Progredir nos pacotes Para conseguir Melhor desempenho Aí logo de cara O mesmo estoque Ele anda muito bem Isso aí Sem sombra De dúvidas Não perde em nada Para aqueles Levinhos franceses Ali E eu não consegui Ainda Atestar O potencial Do canhão Dele Porque Quase acertei Agora Já era Então Eu ainda nem consegui Experimentar A potência Do canhão Dele Mas vamos nessa Aí Vamos avançar Já tem ali Um Um Tank Destroyer Aquele tal De Sashica O SU-130PM Tem um canhão Que é um Coice de cavalo Ah Eu ia tentar Fazer o teste Do meu Do meu canhão Nele E eu não consegui Experimentar o canhão Então Vamos chegar aqui Poxa Agora que eu cheguei O cara Foi despachado Pelo Pelo Tante japonês Aqui era covardia Mesmo Não tem jeito Agora nós conseguimos Tem que ir um leve Você tem que ser oportunista Não pode vacilar Um segundo Porque senão Você é destruído Agora então Já que a gente Eliminou A ameaça Do médium Vamos para as artilharias Que é o alvo Prioritário De qualquer leve Essa é a regra Do jogo Mostrar A gente já mostrou Eu não vou atirar agora Vou deixar chegar perto E eu tenho que fazer Uma movimentação extra Aqui Porque Senão ela vai atirar Nessa direção Avançar Progredir Em linha reta Com a artilharia É fatal Ela está coada Agora A conseguir meu disparo Eu tenho que garantir Que eu consiga vencer Ela na distância Agora eu consegui Aí fica difícil Para ela Então aí A gente espera um pouquinho Só terminar o recarregamento E Tchau Acabou a artilharia Perfeito As duas artilharia Dos caras Foi destruída Isso já facilita Aí bastante Temos aí Dois kits De conserto Como eu falei É Kit de primeiro socorro Para que Olha meu HP Como que está Estou com dois kits De conserto Do tanque E Não vejo aí Condições Para Para aplicar ele agora Talvez eu vá para a garagem E nem chegue a aplicá-lo Então ficou assim Agora A partilha está ali Concentrada Naquela turma Da equipe adversária Naquele meio caminho E Fica meio difícil Tem que atacar O mapa A missão Aqui O match Ele é de Destruição de equipe Então não tem o que capturar E o ideal Para mim É pegar os descarrados Não tem como Entrar ali É muitos canhões Tudo junto Então Chegar ali De uma vez Vou acabar sendo destruído Facilmente Tem que ir com estratégia Eu tenho que esperar O 1 desgarrar Daquela turma ali Para mim poder Chegar junto Como eu falei Na covardia mesmo Sendo Astucioso E Pegando o cara No contrapé O 1 já foi É assim Não tem como Não tem como Fazer a volta Alguma coisa Eu tenho que fazer Porque De frente Bater de frente Eles estão todos Posicionados Com os canhões virados Aqui para Para a linha K A altura da linha Da coluna 1 e 2 Então Nesse momento Fazer o avanço Assim direto Eu não dou Vou dar uma volta A minha ideia É chegar até ali A coluna 8 Ou 9 Eu vou Vou querer passar Por trás deles E atirar nas costas Dele Usar a velocidade Aqui Porque se for de frente Já era São 3 médias Bem possível Que a equipe Deve limine Mais alguma Mas mesmo assim As minhas condições São 205 de HP Isso não é nada Para um tanque De nível 8 Nível 9 Então não dá Para vacilar não No médio No caso Aí acabou O WT Está fazendo a rapa Agora o Vanguard Foi destruído Pelo Standard B Um tanque Auto Loader Aí A coisa Fica Complicada Mas essa partida Foi bem eficiente Mesmo que termine Em derrota E que ocorra Isso Eu acho difícil Sobrou então Enquanto eu fazia a volta A equipe mesmo Se virou E Sobrou o Standard B Então vamos tentar Fazer um último Ato aí na partida Para dar o máximo Do levezinho Mas não tinha condições De De fazer mais Do que isso Num primeiro momento Tanque Estoque Tripulação Zoada Tudo Nas piores Condições De começo De partida Fica bem difícil Aí vamos Dar uma rampada Aqui O Standard B Querendo fazer Uma próxima vítima E acabou Sendo destruído Pelo E-75 Bom Essa foi a partidinha Aí com o nosso Levinho novo Que acabou de chegar Alta o de Sitter Vamos para a pontuação Apesar dos pesares Né Foi possível Mostrar alguma coisa Do tanquezinho Tivemos aí 3.974 de XP Do tanque X2 do dia Primeira partida Fiz aí Umas operações Dois caras Que foram para a garagem Sete perfurações Com dano E três Que foram detectados Pela minha participação Aí Quatro Quatro tanques Que tiveram passagem Na minha trajetória E acabei ficando Aqui bem Na zona intermediária Da lista Nada mais Nada menos Foi uma participação Bem Mediana Para o início Está muito bom Tem aqui uma artilharia E um Type NISP 61 Nível 9 Médio Que foram eliminados Nesta partida E acho que foi interessante Deu para dar uma Uma Sentida aí No Nível 7 Leve Recém-chegada Da planta Tecnológica Britânica E vamos Para novas partidas A ideia aí Vamos ver os pacotes É Obter Eu até poderia Mas eu Tenho aquela Aquela reservinha De 344 mil E É para aqueles tanques Nível 10 Primeira mesmo Então nós temos aqui Dois pacotes A caminho Do outro Tanque leve Nível 8 Acredito que Aqui já dá Uma baita melhorada Na velocidade Pelo que eu estou vendo Motores Teres Rádio E o último pacote Você complementa Já pula Para um outro Canhão mais poderoso Uma torre mais Robusta Que deixa o tanque Por completo Melhor E vamos fazendo Ponto a ponta Aí Como que é do jogo Até conseguirmos Chegar no nível 8 E eu vou mantendo Aqui meu canal Informado a respeito Desse progresso Fiquei muito satisfeito Mesmo Com essa aquisição Aí Com O tanque Já na primeira partida Já me surpreendeu Gostei de jogar com ele É o estilo Mesmo Do Crowell O Crowell Que foi o precursor Aí do Círculo da Morte Todo mundo Todo mundo fazia Círculo da Morte Com o Crowell Apesar Dessa técnica De batalha Estar meio esquecida Mas Antigamente Era bem utilizada E parece que Com esses levinhos Também Segue o mesmo padrão De velocidade E poder de fogo Mais um vídeo Aí no canal Se você assistiu Valeu